Música Não há nada mais belo no mundo E a própria Virgem Maria É uma joia de Deus consagrada É a grande estrela guia Uma flor de mulher perfeita A rainha da paz decidir Pois quem ama o seu próprio fruto Tem a vida eterna e feliz Pois quem ama o seu próprio fruto Tem a vida eterna e feliz Querida mãezinha Ainda por amor Ensina teu povo Crer mais no Senhor Querida mãezinha Ainda por amor Ensina teu povo Crer mais no Senhor Quando alguém tem este privilégio De falar com a Mãe de Jesus Música Deixa de andar nas trevas Sua voz Sua voz Seu sorriso Transmite Música 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 Música